Sejam bem-vindos à série do zero a mil captações, sou o Márcio Nery e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Aquisição de sêmen bovino, é possível captar recursos? Eita lasqueira hein? Essa vai para a enciclopédia da captação de recursos, não vai? Você que está me assistindo aqui hein, achando que captação de recursos é só obra, equipamento, é pavimentação, 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 calçada, calçada, abastecimento de água, esgoto, ou então aquisição de patrulha mecanizada ou patrulha agrícola, é trator, é caminhão. Captação de recursos é muito mais do que isso meu nobre. Captação de recursos é eu captar recursos por exemplo para pagar minha folha de pagamento, você já pensou nisso? Capta recursos por um ente público ou um ente privado, recurso municipal, estadual ou federal, recurso via leis de incentivo, leis federais ou diretamente no ministério, recurso de emenda ou extraemenda. É muito superior a tudo isso. Eu vou te apresentar esse universo, mas antes de continuar eu peço que você curta e compartilhe, se possível comente, o seu comentário é muito importante, a sua curtida é muito importante, o compartilhamento desse vídeo é muito importante para o crescimento do canal, para que essa informação possa chegar a mais pessoas. Talvez para você não seja tão útil assim essa informação, mas tem muitas pessoas que estão precisando de uma informação como essa, ok? Combinado? Então vamos lá, aquisição de sêmen bovino. Bem, essa captação que eu vou te apresentar a seguir, ela foi realizada por uma empresa pública do estado de Minas Gerais, mas poderia ter sido feita por uma prefeitura, uma secretaria municipal, um governo do estado, uma secretaria estadual, uma empresa pública municipal ou estadual, um consórcio de municípios ou consórcio do governo do estado. Olha só que interessante, um ente público ajudando o setor privado, os pecuaristas. Você quer incentivar algum setor agrícola, produtivo, pecuário, agropecuário na sua região, no seu estado? Estimular, 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 dar o primeiro empurrão, empurrar esses caras para ver se decola. Pode ser boi, pode ser algum tipo de plantio, algum tipo de fruta, pode ser legumes, pode ser o que você quiser, alevinos, peixes. O que você tem que entender é que na captação de recursos, você não adquire recursos apenas para as obras ou equipamentos. Você pode estimular os setores produtivos, a cadeia produtiva. Talvez os produtores estejam precisando só desse pequeno empurrãozinho, como foi feito nessa captação de recursos. Entendeu? E isso pode ser feito por um município, um governo do estado, como eu já falei, por vários entes públicos. O que você está esperando? Se você é parlamentar, um deputado federal ou senador, isso está nas suas mãos. Você tem as emendas parlamentares e as extra-emendas, certo? Agora dá uma olhadinha como foi essa captação a seguir. E depois eu vou comentar sobre ela para você entender um pouquinho melhor. Então, como você viu aí, essa captação foi realizada no ano de 2021 pela Emater do estado de Minas Gerais. Emater a empresa de assistência técnica e extensão rural. Como eu já falei, não necessariamente poderia ter sido feito por ela. Já expliquei aí. Ok. Ela foi destinada a quê? Qual o objeto? Adquirir e disponibilizar doses de sêmen. A custo zero. Zero e oitocentos. Toma, de graça, amigão. Tu é quem? Quem é o público-alvo? Pequenos e médios produtores do estado de Minas Gerais. Esses caras devem estar muito felizes, né? E os outros estados? Os pequenos e médios produtores dos outros estados? Será que vocês sabiam que isso é possível? Pois é. Agora você está sabendo. O recurso veio através de uma emenda individual. Individual. Poderia ter sido emenda individual, como foi. Emenda de bancada, emenda de comissão, emenda de relatoria e extraemenda. Teve apoio político? Teve. Mas poderia ter captado isso aqui sem apoio político. Muitos têm esse preconceito. Ok? E eu já expliquei em vários vídeos sobre isso. O valor foi de R$ 536 mil e foi assinado no dia 24 de dezembro de 2021. Serão adquiridas aproximadamente 20.500 doses de sêmen. A custo zero. Zero oitocentos. Destinado aos pequenos e médios produtores do estado de Minas Gerais. Parabéns a essa empresa pública. Parabéns a esse parlamentar que destinou esse recurso e apoiou. Ok. Como que foi que aconteceu essa captação? Olha só. Ela foi cadastrada em maio de 2021. Ela teve o termo de referência. Porque é uma aquisição. É uma aquisição. É um insumo. É um sêmen. Ela teve o termo de referência aprovado em setembro. Cadastrada em maio de 2021. Aprovado o termo de referência em setembro de 2021. Só foi assinada em dezembro de 2021. Existe um tempo a ser seguido. Existe um rito. Um trâmite a ser percorrido. E até hoje. Qual é a próxima fase após isso? Foi assinado em 24 de dezembro de 2021. E aguarda-se o que? O processo citatório. É recurso público. Tem que aplicar a lei de compras públicas. Acabou.